Olá, minhas leitores lindas! Aqui é a Estéia, do Livros de Romance. Mais um ano passou do lado de vocês, eu tô muito feliz por ter vocês aqui por mais um ano. Esse ano foi muito especial pro canal, ele cresceu muito mais do que eu imaginava que ele fosse crescer e eu agradeço muito por vocês estarem aqui. E se esse é o primeiro vídeo que você tá vendo, não esquece de se inscrever aqui embaixo, assim você não perde nenhum dos meus vídeos. É um botãozinho que me ajuda muito! Assim como no ano passado, esse ano eu vou falar sobre as leituras do meu ano, foram menos do que as leituras que eu fiz no ano passado. Eu já sabia que isso ia acontecer, porque como eu fiquei um mês fazendo intercâmbio, durante esse mês eu realmente li super pouco, eu sabia que eu ia ler pouco, porque eu queria dormir e aproveitar muito lá. Então, tipo, eu dormia pouco já, então se eu ficasse lendo ia ser mais difícil. E por isso eu acabei ficando um pouco mais devagar com as leituras. No total foram 66, 67 livros que eu li esse ano. Mas, mais do que número, eu queria falar pra vocês as minhas leituras favoritas do ano. Porque apesar de eu ter lido muitos livros, até um dos últimos vídeos que eu fiz aqui pro canal, falando sobre se romance era tudo igual, porque realmente pra mim, esse foi um ano que definiu muito o meu tipo de leitura, me exaustou em alguns tipos, e eu vou falar pra vocês em outro vídeo como vão ser as leituras do ano que vem, o que eu espero pro ano que vem. E eu quero que você me conte nos comentários qual foi o livro que você leu em 2015 que fez toda a diferença na nossa lista de leituras, aquele que você gostaria de dividir com todo mundo, que todo mundo precisa ler, e me conta o motivo também. Então vamos começar com o lado mais sombrio, que foi uma surpresa muito boa pra mim. Foi um livro que eu li sem grandes expectativas, porque como Alice no País das Maravilhas é o meu livro favorito, então quando eu leio alguma coisa que é baseada em Alice, eu já leio meio que sem expectativas, porque há chances do autor não fazer direito, fazer uma merda, então eu vou meio que sem expectativa. Mas o caso de O Lado Mais Sombrio, assim, foi muito surpreendente a forma como a autora conseguiu honrar toda a inspiração do Lewis Carroll, eu acho que, assim, ela estudou muito a fundo a obra, e eu acho que ela conseguiu manter a essência daquilo que o Lewis Carroll escreveu, então eu gostei muito. Falando em Alice, outro livro que eu gostei muito de ler, que tem vídeo aqui no canal, é Alice in Wonderland, Aviso, eu acompanho. Então esse livro tava na minha estante, mas apesar dele ser lindo, maravilhoso, eu nunca tinha parado pra ler, então durante a Maratona de Inverno eu li, e realmente, assim, ele é um livro incrível. Eu tenho outro livro que também é da mesma série, que é de Valente, e eu tô querendo fazer meio que todos os livros dessa série, porque realmente vale muito a pena. Eu já cansei de falar desse livro aqui, mas vou falar de novo bem rapidinho, mas eu já falei dele. Desse livro eu falei de outro também, que eu vou falar em seguida, então nesse link vocês podem ver melhor. sobre esses livros, que são livros que eu dei nota 5 nas minhas resenhas, que foi A Promessa da Rosa. Eu já cansei, assim, de falar da Babi, sabe? Eu falo sempre muito bem do trabalho da Babi, porque ela é uma escritora ótima nacional. Eu falo que no começo eu tava meio assim com os livros dela, por causa da sinopse, enfim. Mas que a Babi me surpreendeu de uma forma muito positiva. Então A Promessa da Rosa é um romance diferente, mesmo depois desse vídeo que eu falei pra vocês, ah, esse romance é todo igual. Com certeza o romance da Babi, A Promessa da Rosa, é um livro incrível, e ele foi um dos melhores que eu li esse ano. Outro livro que também tá nesse vídeo, de livros que eu dei nota 5, são As Estranhas e Belas Mágoas, de Ava Lavender. Foi um livro que eu li logo no comecinho do ano, e é incrível a forma como ele fala de amor, a forma como... é um amor sofrido, assim. Ele fala um pouco das cicatrizes do amor, o que o amor causa de bom ou ruim. Então foi um livro muito bom, é um livro que eu acho que todo mundo deveria ler, porque é, assim, é uma coisa a se pensar sobre o amor. Ele fala do amor de uma forma mágica, assim, muito complexa, destrinchando o amor. E realmente pra mim foi um livro que foi muito marcante. Eu já comecei em 2015, assim, com o pé direito por ter lido ele, porque realmente foi uma leitura que valeu muito a pena. Sombriossos foi outro livro que foi uma boa revelação pra mim, assim, que eu também não esperava muito. Eu li logo no começo do ano, eu comecei o ano muito bem, com leituras bem legais. Foi Sombriossos, que é da série Grisha. Eu tô no segundo livro agora, eu sei, tipo, eu dei um super espaço entre um e outro, mas por, tipo, receber muito livro, não ter comprado tantos, então por isso que eu acabei deixando de lado, mas tô lendo agora o segundo livro, tô gostando muito. Falando de leituras diferentes, Killeen Sarai foi uma, tipo, bem diferente também. Tudo bem que a autora de Red Mask, o nome dela é meio difícil sobre o nome dela, ela escreveu Entre Agora e Eu Nunca. Eu já sabia que era um pouco diferente, assim, o que eu ia encontrar na escrita dela, porque Entre Agora e Eu Nunca já é diferente, mas, assim, existe uma ponte entre Entre Agora e Eu Nunca e Killeen Sarai, assim. E a ideia de falar sobre uma menina que foi vendida pela mãe por um traficante, ela é ali escrava dele, ela faz de tudo pra fugir, luta, e a gente tem o Victor, que é um assassino profissional. Então, assim, é bem diferente das outras coisas que eu tinha lido, e o tipo de relação que eles têm, com certeza eu não tinha lido em outro livro. Então eu gostei muito, Killeen Sarai foi, assim, uma leitura que, com certeza, mereceu ter entre as melhores do meu ano, ela se destacou bastante entre esses 66 livros que eu li. Uma leitura que, além da leitura, eu acho que eu fiquei muito feliz em conhecer a autora, que foi Não Pare, da FML Pepper. Os livros em e-book são bem diferentes do que a gente encontra no impresso, tanto que eu preciso comprar Não Pare e ler de novo. Só que... Não fuja, desculpa. Porque quando eu li Não Pare, eu fiquei tão frenética que eu li em dois dias os outros dois livros em e-book. Eu faço parte do... do Kindle Unlimited, então a trilogia da FML Pepper tá no Kindle Unlimited, então eu aproveitei e acabei lendo tudo. Mas com certeza eu quero comprar físico, porque eu sei que houveram algumas mudanças na história. Não na essência do livro, mas assim, na forma de escrita e eu tô bem curiosa pra saber. Também Não Pare, a gente tem uma garota que ela não consegue ter uma adolescência normal, porque ela fica mudando toda hora de cidade, quando ela acha que ela tá lá parada numa cidade, de repente a mãe dela faz, ela muda de novo e se torna uma adolescente super revoltada. E aí a gente tem uma história bizarra, sabe? Como que é você se apaixonar pela sua morte? E a gente tem as mortes personificadas em caras incrivelmente gatas. Mas a história é um pouco mais profunda do que isso. E pra finalizar, Fragmentados foi, assim, um livro que eu fiz questão de dividir com todo mundo. Porque é uma crítica tão pesada e tão atual, parece bizarro, mas entra numa discussão atual, sabe? Você consegue traçar paralelos entre o que a gente tá vivendo, que é apresentado no livro e a forma da escrita é muito rica e te faz se questionar, pensar. Eu acho que no momento político pesado que a gente tá vivendo e de tantos discursos de ódio e de intolerância, eu acho que é uma leitura essencial pra todo mundo. Fragmentados fala sobre uma sociedade onde a gente tem a lei da vida. O que é essa lei da vida? Ninguém pode abortar. Abortar é um crime. Só que se até os 13 anos essa criança se mostrar muito rebelde, você afirmar que você não quer mais essa criança, dos 13 aos 17 anos você pode mandar ela pra fragmentação. E o que é a fragmentação? Ele vai ter todo o seu corpo partido e pra quem puder pagar ter parte desse corpo. Por exemplo, se você sofreu um acidente, você é rico, você perdeu um braço. Você pode ter um braço de um desses jovens delinquentes pra você, afinal eles não serviam pra nada e sua vida vale muito mais do que a vida deles. Então essa ideia que é plantada ali com o nome de lei da vida parece muito bizarro, mas enquanto você lê o livro é muito fácil traçar paralelos entre o que a gente vive hoje, acho que principalmente no Brasil. Esse autor não é brasileiro, mas se ele soubesse, não sei, mas parece que ele sabe um pouco do que a gente está vivendo. Então, Fragmentados, pra mim, eu deixei ele por último porque assim, ele é a leitura obrigatória. Não importa do que você gosta, do que você está acostumado a ler, se você prefere coisa mais milosa, se você não gosta de coisa política, mas você precisa ler. Eu acho que assim, Fragmentados é um livro pra abrir os olhos e pra criar discussões, então eu acho que é uma leitura muito rica e com certeza, assim, entre tudo que eu li, ele foi o livro que mais me impactou, por isso ele está por último, porém não menos importante, porque realmente ele é eleito por mim a leitura impactante do ano. Essas foram as minhas leituras de 2015, que eu acho que todo mundo deveria ler, foram os livros que realmente se destacaram entre tudo aquilo que eu li. Se você quer saber tudo que eu li, eu vou deixar aqui embaixo no box de informações o link do meu perfil no Goodreads, que é onde eu controlo as minhas leituras. E se você leu algum dos livros que eu citei, me fala se você também se apaixonou por eles, se eles fizeram das suas leituras de 2015 mais especiais ou se você achou uma droga, você também pode me contar. Então é isso, eu espero que vocês tenham um final de ano recheado de coisas boas, que vocês tenham tido um ano super produtivo quanto leitores e que a gente possa se encontrar no ano que vem com outras leituras pra gente dividir, pra poder dividir a paixão que eu tenho por livros com vocês. E como eu estou gravando vários vídeos pro ano que vem, então se você tiver ideias do que você quer ver, algum vídeo que você quer sugerir, pode deixar aqui nos comentários que eu vou levar em consideração tudo que vocês me falarem, porque afinal, esse canal não tem sentido se vocês não tiverem aí pra assistir. Então, um beijo e um feliz ano novo pra vocês!